Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você se sente sob a pressão das exigências que estão sendo feitas em torno de você. Não deixe isso te jogar fora do curso. Você se sente muito cansado fisicamente e precisa recuperar o sono atrasado a fim de começar de novo. Humor, existem algumas situações que você não será capaz de mudar drasticamente. Você precisa de tempo, mantenha calma. Amor, preocupações vão começar a crescer hoje. Não se ofenda, você precisa de tempo para se certificar de que suas dúvidas são reais. Não faça acusações a menos que você esteja 100% certo ou você iniciará uma discussão. Dinheiro, você não está com disposição para as tarefas difíceis. Você será mais eficaz se seguir o seu instinto de preservação natural. Trabalho, você vai redefinir seus objetivos. Este balanço das coisas lhe permitirá ser mais preciso em tudo que você faz. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.